Gustavo Com a choca da amor, tô jogando o rabetão Vem chocando o Gustavo, narra batom, mata pão Bola do fininho, só uso camisinha green Doce do você, liga dos doze Doce do baurinha, conta com a gordinha Chama os amiguinho, pra sentar pra mim Então agora que tô conseguindo o meu din Vivência mostra bala no milícia Pego sua filha e ela me liga todo dia Querendo a minha pica, negão dos trinta Que que eu posso fazer se ela se amarrou da minha Tape congelado, cauda dorado Granato aliado, balado bombado Depois que nós te matar, pra comemorar tiro pro alto Com a chapa na mão, vem jogando o rabetão Vem chocando o Gustavo, narra batom, mata pão Bola do fininho, só uso camisinha green Doce do docinho, liga gostosinho Visão azul marinho, a conta tá gordinha Chama os amiguinho, pra sentar pra mim Então agora que tô conseguindo o meu din Restore Fechada com os irmãos, matamos alemão Virando o bão no camburão, PM vacilão Na favela entra não, só pivete treinado Que vai acertar teu coração Com a chapa na mão, vem jogando o rabetão Vem chocando o Gustavo, narra batom, mata pão Bola do fininho, só uso camisinha green Doce do docinho Diga gostosinho É o Gustavo É o Gustavo É o Gustavo Diga Há